Bom dia, meu irmão, minha irmã, Pai Jesus. Vamos partir mais uma vez o Pão da Palavra. O Evangelho de hoje, da festa de São Filipe e São Tiago Apóstolos, é aquele em que Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Interessante que Filipe vai pedir a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Santo Agostinho, comentando esse versículo, vai dizer que não bastava que Jesus dissesse, eu sou o caminho. Não basta conhecer o caminho, nós queremos saber aonde vamos chegar por meio daquele caminho. E Jesus nos diz qual é a nossa meta, é voltar para o Pai. O caminho que é Jesus é aquele que nos conduz ao Pai. Jesus é o caminho da verdade, Jesus é o caminho da vida, é aquele que nos conduz à origem da vida, à origem da verdade. O Pai. Meu irmão, minha irmã, a nossa missão aqui, como cristãos, como católicos, sem dúvida nenhuma, é reconduzir os filhos perdidos à casa do Pai. Há muitas pessoas que se perderam no caminho. Hoje em dia, muitas pessoas pensam que podem viver sem Deus. Olha só. Mas eu e você sabemos que sem Deus não podemos fazer nada. Foi a mensagem de ontem do Evangelho. Sem mim vocês não podem fazer nada. Então eu e você somos comprometidos em reconduzir os filhos de Deus ao Pai. E qual o caminho? Jesus. O Evangelho de Jesus. É com o Senhor que podemos verdadeiramente reconduzir todos ao caminho que nos conduz ao Pai. Jesus é este caminho. É este caminho aberto. É o coração aberto de Jesus. E eu e você somos convidados a encaminhar essas pessoas que se encontram perdidas. É um paradoxo realmente. Deus onipotente quer contar comigo e com você que está me ouvindo. Nós somos frases, nós somos pecadores e nós caímos e sabemos disso. Mas Deus quer contar comigo e com você para reconduzir os seus filhos, os filhos do Pai, ao caminho da salvação. Peçamos, meus irmãos, peçamos ao Divino Espírito Santo que nos ajude hoje a reconduzirmos as pessoas. Há muitos que precisam conhecer Jesus. Há muitos que precisam voltar para a casa do Pai. Nesse mesmo Evangelho, Jesus vai dizer Quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a acreditar em Jesus. Não somente que Ele é o Filho do Pai. Não somente que Ele é caminho, verdade e vida, mas que eu e você, com a sua ajuda, a ajuda da videira verdadeira, nós somos seus ramos, podemos produzir muitos frutos. E frutos em abundância. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Criamos que Jesus quer agir através das suas palavras. Jesus quer agir através das suas mãos. Jesus quer agir através do teu coração. Que o Divino Espírito Santo nos ajude a todos, a fim de que cada vez mais cheios do poder de Jesus, cheios da força do Espírito Santo, possamos realizar as obras que Ele realizou e assim reconduzirmos todos ao caminho que leva ao Pai. Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você já reconduziu alguém com as suas palavras? Você já testemunhou e trouxe as pessoas de volta para a igreja? Deixe aqui nos comentários, compartilhe este evangelho, se você acha que pode ajudar alguém. Ajude-nos a lançar as redes mais longe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.